Como completar o novo desafio do Clash of Clans? Você consegue vencer o último desafio do Centro de Vila 15? Claro que sim, e é isso que eu vou te ensinar neste vídeo, mesmo você não sendo CV15. E pra isso, vamos começar a combo de costume, bem passo a passo, tá? Vamos mostrar pra vocês os pontos principais, depois a gente vai juntar tudo aí e montar aquela estratégia final da PT nessa vila, beleza? Então, primeiro de tudo, galera, você vai dar o zoom e vai seguir esses passos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro passo importante é quebrar o muro, você vai usar apenas o sobrecarregulador de muro. Nessa posição aqui, tá? Vai quebrar o muro, entra ali os dois depósitos de elixir, beleza? Feito isso aqui, tu vai pegar o trabuco, tá? A máquina de cerco, essa vermelha, e dropar o mais longe que você conseguir da torre arqueira nessa posição aqui. Pode agendar também uma arqueirinha, tá? É só isso aqui por enquanto, beleza? Feito isso aqui, mano, tu vai entrar com a sua rainha nessa parte aqui. Porém, é um pouquinho mais complicado, eu já chego lá. Primeiro eu vou falar pra vocês, o feitiço de salto, tá? O feitiço de salto vem exatamente aqui, tá? Feitiço de salto dropado dessa maneira pra abrir essa parte superior do layout, tá? A parte de baixo, você não vai mexer por enquanto, tranquilo? Então vamos lá, drop aqui da rainha, tá? Drop da rainha pode ser feito bem tranquilo também. Você vai dropar a rainha de frente aí pra esse depósito, tá? Você vai dropar a rainha e as curadoras meio de lado, o grande guardião e uma folha, tá? As curadoras tem que ser um pouquinho de lado pra torre do mago não bater aí na sua curadora, beleza? Depois disso aqui, galera, você não precisa soltar a caçadora, tá? A rainha vai passar por essa parte bem de boa, bem tranquilo. E agora é só esperar ela encaminhar pro centro de vila, beleza? Quando ela for pro centro de vila, tem ali duas bombas pretas aqui atrás, tá? Você vai dropar um balãozinho pra desarmar essas duas bombas pretas, beleza? Agora vamos pra parte do rei, tá? Vou mostrar pra vocês como dropar o rei. Aqui tu vai dropar aqui um gigante, um rogue e a sua valquíria. Depois que você fez isso, você vai dropar o rei nessa ponta e dropa aqui o baby, tá? Então, dropa as três tropas naquele canhão, o baby ali e o seu rei bárbaro, beleza? O rei chegou próximo da torre arqueira, pode dropar um gole de gelo. E se você quiser, adiantando, assim que o rei for entrar, pode dropar um feitiço esqueleto nessa posição aqui. Dropou o esqueleto, vem com as duas caçadoras que sobrou na sua mão pra ajudar o rei aí a pegar essa rainha, tá? Aqui você não precisa se preocupar muito, o rei vai usar a habilidade automática, mas se você quiser adiantar também pra ele passar por esse compartimento todo, é bem tranquilo. Feito isso aqui, mano, esses três passos principais, você vai conseguir dar pita aí nessa vila aí, mesmo nunca tendo atacado no centro de Vila 15. Então, bora que bora. Então, vamos lá, galera. Pra poder fechar esse desafio, eu preciso que você tenha entendido aqueles pontos anteriores e execute dessa forma que eu vou te mostrar agora, tá? Exatamente aí, nessa ordem e na posição que eu vou dropar essas tropas, tá? Então, vamos lá, quebra o muro ali, o trabuco e a arqueirinha nessa parte, a arqueira, curadoras deslocadas, tá? Longe da torre do mago, o seu grande bojão, fúria, um mago nesse canhão, no outro canhão as outras tropas, como eu já mostrei pra vocês, beleza? Rei bárbaro lá por cima descendo e o baby ali direcionando. Volta atenção pra sua rainha, tá? A rainha pegou a defesa da torre do mago, vai dropar um balão aqui, um balão teste pra desarmar aquelas bombas pretas, beleza? Pode adiantar também ali um ice, ou feitiço esqueleto, e assim que o ice estourar ali, você pode adiantar duas caçadoras pra ajudar o rei. Aqui você pode adiantar também uma fúria em cima da rainha, e assim que aquela defesa aérea cair, e o centro de vila cair, você pode adiantar o restante do bonde na sua mão, tá? Então, o restante dois, pá. Joga o salto lá no meio, e ali você vê se vai congelar ou não essa tua inferno mal do single, tá? Essa single aí, se ela foca na rainha ou nos balões, você congela. Ali, usei a habilidade do grande gordião e dropei uma fúria, tá? A habilidade do grande gordião pra essas tropas passarem aqui por essa posição, tá? Adianta outra fúria ali no meio, e já pode congelar também esse monólito, que ele vai começar a dar dano aí nas suas tropas, beleza? É importante que esse monólito aí esteja congelado. Agora, vem com a sua heroína, tá? Campinha real lá por cima, pra ajudar a finalizar aí o restante do seu ataque. Acabou que a rainha ficou presa no muro, às vezes ela sai, tá? Mas não tem importância. Ali agora é só dropar a limpeza e cuidar ali pra não perder as suas heroínas da sua rainha. A rainha forçou o muro e vai pegar o monólito bem de boa, se isso não tivesse acontecido, a campinha real consegue pegar, tá? Basta você usar os feitiços, então o feitiço de invisibilidade pro final do ataque é pra esse monólito. E aqui basicamente não tem muito mais coisa, né? A vila vai se finalizando, a parte mais difícil do ataque é o começo, e eu vou dropar todas as tropas aqui só pra poder adiantar, beleza? Então, usar a habilidade da campinha real aí, e jogar um swag lá no meio, lá no castelo do clã, e fechamos aí mais um PTzinho. O começo desse ataque é um pouquinho complicado, tá? Mas se você tiver dificuldade, volta o vídeo, assiste várias vezes, e com certeza você vai estar conseguindo fechar aí, mesmo que aconteça alguma loucura, é só utilizar as habilidades das suas heroínas e o feitiço de invisibilidade pra salvar o final do ataque. Obrigado. Obrigado.